Consagramos ao Senhor, nos apresentamos a Deus Para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre De todo tipo de perigo, de toda tipo de enfermidade De todo tipo de ataque, de molestias, de epidemias Para que Ele cresça, nos caminhos do Senhor Para que Ele não se desvie, porque Provérbios diz Ensina ao menino, no caminho que ele deve andar E quando ele se tornar adulto, ele não se esquecerá Daquilo que lhe foi ensinado Então aqui está o Tiago, crescendo nos caminhos Do Senhor, e agora o Daniel Para também, da mesma maneira Ser criado, de acordo com a Palavra de Deus Então escolhemos hoje essa data Escogimos a feita de hoje Para agradecer a Deus Pelo Daniel Pela família que o Senhor tem dado Ao meu filho E eles disseram que não vão parar com o Daniel E eles disseram que não vão parar com o Daniel É, que eles vão continuar Eu quero ser igual ao meu pai Eu quero ser como o meu papá Teve três E já tem dois Já tem dois Então já está no caminho A vovó, a pastora Cláudia A vovó e a pastora Cláudia Olha só que fofura Eles fizeram O que a Palavra de Deus ordenava O que a Palavra de Deus ordena Quando alguém leva uma criança Para ser consagrado Para ser entregado a Deus Tinha que levar Uma oferta Uma ofrenda Algo Algo Como gratidão Como gratitud A Deus A Deus E eu queria perguntar a Eduardo Se vocês trouxeram A Eduardo Porque tem pessoas que trazem os seus filhos Para serem apresentados Porque há pessoas que trazem os seus filhos Para apresentá-los E eles sabem que a Palavra fala assim Sabem que a Palavra diz isso Mas eles esquecem Que tem que levar Algo para agradecer a Deus Simbólico Para dizer Senhor Muito obrigado Dá-nos A oferta de gratidão Pela vida do Daniel É algo especial Que eles prepararam para Deus Nesta noite linda De poder apresentar O Daniel A Deus Amém Nós te agradecemos A Deus Porque nesta noite O Senhor Nos dá oportunidade Nos dá oportunidade De apresentar-nos a Ti De apresentar-te De consagrar-nos a Ti Consagrar-te O Daniel Senhor Aleluia Aleluia O Eduardo E o Eduardo Pelos filhos Tiago E agora o Daniel Senhor Senhor Nós te suplicamos Guarda o Daniel Cuida do Daniel Cuida do Daniel Livra-lhe Senhor Das enfermidades Das epidemias Das calamidades Senhor Dos delinquentes Dos marginais Senhor Oh Senhor Guarda ele Das molestias Oh Senhor Guarda ele Protege ele Enquanto a Que ele possa crescer Na Tua casa Senhor Como Samuel Cresceu na Tua casa Que ele possa crescer Senhor E ser uma benção Na igreja Na sociedade Dentro de casa Aonde quer que ele vá Que ele seja Uma benção Senhor Um médico Um engenheiro Um advogado Senhor Um homem público Mas acima de tudo Que ele possa ser Um ministro Da Tua palavra Um devida Na Tua casa Senhor Um profeta Teu Um evangelista Um doutor Na palavra Nós ministramos isso Sobre a vida Do Daniel A graça De nosso Senhor A graça De nosso Senhor Resupri A virtude Do Espírito Santo A virtude do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus Seja com todo o povo de Deus Agora e para sempre Agora e sempre Amém Amém Um aplauso para o Senhor Um aplauso para o Senhor Amém 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 Lic ہیں Jesus, you are the treasure of my heart Jesus, you are the treasure of my heart Jesus, you are the treasure of my heart Store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew 6, verses 20 and 21